Música 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 Aonde agora? Vamo pra... Ah vamo pra snob aqui Pro lugar secreto Snob Shores, ai bora O pior lugar que você pode cair É o Hunted Hills ali Que é o lugar assombrado ali Não sei porque... Mano, é muito ruim Cara, não tem nada lá Não tem porra nenhuma Eu caí lá uma vez Que eu pensei, ah lugar assombrado Deve ser tipo um castelo assombrado, sei lá Aqui é assombrado porque não tem nada Paraquedas abriram muito antes Ai meu Deus, tem cara do seu lado ai meu Deus Ele ta com guarda-chuva Que ele já ganhou uma partida, então cuidado Beleza, ele vai na torrezinha Peraí, peraí, peraí Ó peguei uma arma Trap? Tá vindo cara, tá vindo cara Coloquei a trap, coloquei a trap Eu to muito dano, to muito dano Se ele entrar ali ele morre Colocou, colocou? Bele boa Fechei a porta, fechei a porta Uh, check, check Dá cover, dá cover, tem muito baú aqui mano Ele vai cair na trap Será que ele vai? Não, ele ta destruindo Ele ta destruindo a trap, eu to ouvindo Fica de olho, fica de olho Ele ta com uma pump Pronto, pronto Ele ta aqui, ta aqui Saii Peraí, peraí Dei hit nele Também dei um Ai, derrubei, tem mais, tem mais Provavelmente Na verdade, peraí É, por enquanto é só ele mano Vou, bora lutear É Terminei Nossa, eu vou abrir aqui Tem negu de RPG mano Cuidado Peguei esse M4 verde Peguei Ó, ta... Ah, cheguei, cheguei, bora Aproveitar que eles tão trocando tiro A gente chega lá, entrou e... Beleza Ô, tem uns baú aqui mano Caralho Ah, cê gosta do E-Cosmo? Não sei lá, mas eu vou tentar Opa, tem escudão aqui ó Na piscina Peguei, peguei Ta subindo aqui, Flávio Atras de mim Ai ai, na hora que eu desci Calma ai, calma ai Aonde? Ali ó Ah, nossa, nossa Pera, deixa eu subir aqui Peraí É que não vai voltar mais não Era um só? Aqui ó Ah, ele ta construindo Dei muito hit, dei muito hit Dei muito hit Um tiro e ele mata Ele ta aqui dentro, ele ta aqui dentro Ah, matei, matei Acho que roubei o kill, não sei Não, não, não Eu roubei Ai, tem Tem um aqui, tem um aqui Batei Nossa, velho É que eu dei headshot nele Ele morreu muito rápido Ele ta lá no 130 Em cima da montanha No SI ele Tô... Você tem sniper? Ou alguma coisa assim? Eu tenho Ah, tem um bom aqui dentro, Fabio, ainda Peguei 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 O cara ta realmente tentando isso Ele ta muito longe Se ele acertar eu ser fã Ah, acho que eu desiste, mano Ah, peraí Foi ele que caiu? Não, foi eu, cara Que caiu Ah, tá Eu ia ficar distraindo ele Mas ai Será que caiu a montanha? Tô procurando ele aqui Mas acho que ele... Porra Que susto É que... Mano, como é que você jogou tão rápido aqui, cara? Eu vi fácil e já pensei que era Não é? Ah, não vou errar não Tu não pula direto não, pelo amor de Deus Não, eu tô aqui que desceu Tá, beleza, beleza Eu acho que eu vi alguma coisa no 40 ali Não sei, pode ter sido impressão Porque... As vezes tem uma textura bugada e fica piscando Opa, escudão aqui Ai, ai Tem cara... Ô, meteu, meteu Tem cara na quadra de futebol Quadra de futebol Pera, 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 pera Mano, vamo pegar desprevenido Pera, pera, pera Não vamo por cima Ninguém vai fazer barulho Bora entrar pela porta aí O cara tá fudido, velho Nossa, caiu um spawn de bagulho bem ali, ó Cadê? Cheguei, meteu, cheguei, meteu Tem dois, tem dois Ai, desculpa Daí, tinha nos dois Bora ruxar, bora ruxar os dois Vou atacar a granadeira Vou atacar a granadeira Mexe aí, mexe aí Ai, ai Ai, derrubei um Matei Matou... Pera, era... Ai, morreu, morreu os dois Caralho Arrombamos os caras, velho Meu Deus Um... Eu não sei falar um bugueiro aqui Ô, spy drop? Tem umas cave packs É, suco light drop Ah, dá no meu Dá no meu Bora, bora Pera, lá onde... Lá atrás, né? Vem aqui atrás, né? Vamo Será que dá tempo? Não, já eles fechando aí nem Ah, tá ali, ó Sossegado Uma cara... Ai, eu tô morrendo, cara Agora que eu vi Peraí, já ri lá aqui Como assim? Ah, eu tenho... Peraí, você tem bandai? Eu tenho medkit Nem usa bandai, nem usa bandai Ah, eu ganhei Opa! Acho que você vai gostar disso aqui Pega isso aí Tá ligado com o que você faz? Tá ligado com o que você faz? É Ele... 15 segundos você tem que usar e ele recupera o escudo e a vida pro máximo Tá, mas eu vou te ajudar um pouco, Alex Se eu usar assim no aberto é complicado Pelo menos 15 segundos Vamos ver Opa! Você quer me ligar? Vazuca? Ai! Tiro, tiro, tiro! Aonde? Não sei Não sei se foi glitch de som, na verdade Foi glitch de som É que as vezes parece que faz barulho de tiro, mas nem faz, mano Ah, não, não Tem cara 106 ali É, não sei se era aquele que tava metendo a gente Mas era 106 mesmo Em cima da montanha aqui Cheguei Tem cara no prédio ali na frente Peraí, vou construir, calma aí A gente tá muito exposto aqui Pronto, agora sim Tem um negão de sniper ali Achei a cabeça dele Ah, mas pega essa porra aí também, meu parceiro Eu vou tacar com a granadeira ali também Ah, e tem cara 142 ali Nossa, dei hit, dei hit no 142 ali 142? É, naquela construção ali Ele tá 1 hit Ah, tá Só que é foda que ele tá construindo Ih, acabou munição de ré Fumiu Eu dei um tiro da... Nossa, 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 eu dei um tiro da... Peraí, vou ter que me rilar aqui Beleza? Beleza? Eu dei um monte de dinheiro do que eu queria Beleza? Eu dei, Fabio Eu vou ter que subir com você de novo Eu caí Não, relaxa que eu não tenho nem... Eu dei um pouquinho Tinha que eu tiro na... Atrás, atrás, atrás Derrubei 1 Calma, calma, eu tô lá embaixo Tô lá embaixo Eu vou ter que subir de novo Entendê? Tô lá embaixo Não morre, você não morre Bolo Matei um Calma, calma Tô tudo bem, tô tudo bem Tô tudo bem Tô tudo bem Nossa, velho, cê eu matou esse cara assim, mano Pumta que pariu, cê não tá ligado Cê não tá ligado Eu tô fazendo o mesmo caminho que cê queria Ele se matou Ele se matou Ai, tá fazendo o mesmo caminho O cara se matou, mano WTF Sim Não é possível que ele faça propósito Peraí, vou ter que me enrilar aqui Que eu caí de novo Ah, tem bomba aqui, Fabio Beleza, vamo tomar cuidado agora que só tem dois Ó, eles tão no 162 lá construindo uma base Tô vendo ali Não sei se é bom a gente te mostrar a cara aqui Tá, tô sem munição de RPG Ah, se eles tiveram uma sniper Uuu, caralho Derrubou, boa, boa Só falta outro, só falta outro Nossa, que tiraça de sniper Caralho, mano Esse aí foi bom Vamo ter que rushar neles, mano Bora, bora Não vou morrer de novo Pro último cara Chega aí, desce aí Vamo lá, temos que rushar nesses merda Ele vai salvar, mas até a gente chegar lá Ele não vai dar tempo de rilar Eu espero, né Vamo o mais rápido possível Bora Passa, passa, cai, ai, não, não Tô com cú na mão, tô com cú na mão Peraí, Fabio, peraí, Fabio Tem cara aqui, tem cara aqui Espera Derrubei um Life, a life tá tudo de boa Tá aqui, tem que... Batei Aeee, caraca Dancia da vitória, porra Meu Deus, mano Caceta, véi Caceta Tudo certo Mano, como eu acertar aquele sniper lá, véi Que porra foi aquela Você destruiu a construção bem na hora E eu tô mirando bem no peito dele Aí melhor que você destruiu eu atirei Jogamos nice, pegou quanto kill? Peguei um só Foi aí Tá valendo Pegou aqui o clash da partida Pegou aqui o clash da partida Tchau 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 Tchau